Índice Olímpico na mão, mas vaga garantida? Ainda não. Assim começou 2016 para alguns atletas. Nessa situação está a velocista Geisa Coutinho. E para ela, a confirmação do lugar na Olimpíada vai ter também um valor simbólico. Uma luta constante contra o relógio. Assim é a vida de uma velocista. Para estar nos Jogos do Rio, Geisa Coutinho tinha que correr abaixo dos 52 segundos na prova dos 400 metros rasos. Ela já conseguiu isso no ano passado em três oportunidades. Mas para deixar a vaga dela praticamente sacramentada, precisa repetir o feito. O atleta tem sempre o desafio. O ano passado o desafio foi fazer o índice que já estava valendo. E esse ano, mais do que justo, o atleta repetiu o índice para ele ficar mesmo garantido. Ele não está difícil. Basta você estar bem treinada para fazer o índice. Geisa nasceu em Araruama, região dos lagos do estado do Rio de Janeiro. Mas no maior evento esportivo realizado na Cidade Maravilhosa até hoje, o PAN de 2007, ela não esteve presente. Uma lesão na coxa tirou o gostinho de participar de uma competição desse porte em casa. Para mim foi praticamente um ano morto. Pensava até em parar, achando que eu não ia voltar mais. E não tinha resultado, e estava machucada. Então eu fiquei muito triste por o evento ser no Rio de Janeiro e eu não poder fazer parte dele. Confirmar vaga na Olimpíada, para ela, é um acerto de contas. Aliás, é mais do que isso. Ela esteve em Atenas 2004 e Londres 2012. Aos 35 anos, o Rio será para ela o palco de uma despedida. É uma emoção muito grande. Na minha primeira Olimpíada, eu fiquei assim... Eu não acreditava, sabe? Que eu conquistei. E agora eu quero conquistar dentro de casa. Já pensei e repensei. E a única coisa que eu penso hoje mais é estar bem treinada e fazer bonito dentro de casa. Passos. Os meus são devagar. Os da Geisa são um pouquinho mais acelerados. E é assim um passo de cada vez que ela quer ir deixando os objetivos para trás. E olha que não são poucos. A gente já sabe que ela quer revalidar o índice olímpico e ir para a terceira Olimpíada. A outra meta é talvez a mais ousada. Derrubar um recorde que já dura mais de 25 anos. Os 50 segundos e 62 centésimos que Maria Magnólia Figueiredo conseguiu em 1990. Melhor marca de uma brasileira nos 400 metros da história. Não vou dizer para você que é fácil, mas não é impossível. E eu estou lutando para isso. Eu no Rio de Janeiro, a Olimpíada em casa e com recorde brasileiro. Eu acho que eu encerro a minha carreira muito feliz da vida. O melhor tempo da vida da Geisa foram os 51 segundos e 8 centésimos registrados nos Jogos Mundiais Militares de 2011, disputados coincidentemente no Rio. Pelo visto, para fazer história, talvez ela precise só lembrar como é correr em casa. Olimpíada em casa e com recorde brasileiro.